Reboque do espaço, trazendo ajuda com intensidade cósmica. Reboque do espaço, yeah! Cara, não acredito que o reboque do espaço descobriu como evitar toda a papelada depois da violação do movimento do Netuno. Que caminhão! E aí, telespectador, me diz, você gosta de se vestir? Eu amo me vestir. Bom, você é um morador da cidade de Townsville. Eu sou, eu sou. Então você não pode perder a chance de entrar no concurso de beleza, talento, tudo mais e mais um pouco de Townsville. O vencedor vai ganhar essa misteriosa tiara de cristal de origem desconhecida. Nossa! Nossa! As coisas que eu poderia fazer com aquela tiara. Eu sou a princesa mais bonitinha de todas. Quero dizer, o macaco louco tem muito crime pra cometer. Aê, galera! Vamos ganhar aquela tiara! Não se ofende ganhar primeiro! Se inscreva agora! Um concurso pode ser muito divertido. Mas espera, eu não tenho talento de verdade. E aquela cantora irritante? Ah, é? Isso é muito lindo! Canta assim e você vai ganhar! Olha, eu não sei se eu quero fazer isso sozinha. Sabe, pode ser muito assustador. Não vai estar sozinha. Eu e a Docinho vamos planejar tudo. E você só vai precisar ser você mesma e se divertir. Nem pensar, gente. Eu não vou fazer parte de um concurso ridículo. É, você tem razão, Docinho. Os concursos podem ser muito... Competitivos. Competitivos. Beleza, gente. Vamos nessa. Onde a gente assina? E a estratégia de jogo? Qual joelho eu tenho que esmagar? Ha, 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 ha! Isso vai ser divertido. Ei, ai, ei, ai, ei, ai, ai, ai! Sai da frente que o talento tá passando. Isso vai ser muito divertido. Eu sei. Eu planejei o dia inteiro. Grana! Perdedores abram alas para o luxo bacana. Vocês já vão aprender com a princesa mais grana. Ah, e aí, sessas superamigas? Mais grana? O que tá fazendo aqui? Você não achou que eu ia perder a chance de ganhar mais alguma coisa, achou? Time mais grana. Em frente. Grana! Tenho din, din, tenho din, din! Tenho grana! Nem pensar que vamos perder pra princesa mais grana. Quer que eu acabe com ela? Eu acabo. Nós temos trabalho sério a fazer. Ei! Aqui estão as suas unhas glamourosas. Elas são extremamente frágeis, então evite qualquer maçaneta. Mas... Tá bem, vamos trocar sua roupa. Tá bem. Isso é bem fofinho, lindinha, mas você nunca vai ganhar vestida desse jeito. Vamos colocar uma coisa azul combinando com seus olhos. Mas, gente... Ou é, lindinha? Você tem que levar isso a sério se quiser vencer a princesa mais grana. Prepare-se pra ficar elegante. Isso é um look de vencedora. Prefeito, essa coroa parece muito interessante. Onde conseguiu? Eu consegui com uma bela dama que tem uma pequena loja na parte agradável da cidade. Nossa, esse vai ser o prêmio perfeito para o concurso de Townsville. Isso! Vai servir bastante! Eu vou levar. Olha, foi um bom achado, prefeito. E se você encostar na orelha, você pode ouvir o oceano. E aí E aí